As suas mãos de trabalhador, eu nunca disse, mas sabe que sempre me agradaram? Amélia, por favor. Eu fui uma menina rica, mas nunca tive uma vida fácil. Eu podia ter a melhor das vidas, mas meu ódio, meu orgulho não me deixaram vê-la. E agora é tarde. Perdi o amor da minha vida. Não, Amélia. Você o perdeu antes de tê-lo. Porque o Luiz Monteiro nunca esteve com você realmente. Mas eu não estava falando do Luiz. Não entendo a Fernanda ter abandonado meu filho quando ele mais precisava ter. A senhora tem certeza de que ela o abandonou? Eu vou falar com meu filho. Vou tentar fazer ele formalizar essa relação com a Isabela. Senhora, mas... É que apesar do erro que ela cometeu, ela foi boa com a gente como ninguém. E tem demonstrado um afeto, uma lealdade acima de tudo. Eu, nestas condições, quero sim que a Isabela seja minha nora com todos os direitos. Eu sei por que está te angustiando tanto a volta da Marisa. Eu não posso negar. Talvez a recuperação seja tão completa que vá querer se encarregar ela mesma da presidência do PAM. Papai? Seu Fernando? O senhor por aqui? E qual é a surpresa? Acaso essa não é a minha casa? Olá, rapazinho. O que o Xavier está fazendo com uma criança no colo? É ele, não é? É. O que aconteceu? O que houve com o Pedrinho? Eu trouxe ele aqui porque estava com muita febre. Você não estava em casa. Ele está com febre? Calma, calma. Vem cá, vem cá, amor. Deixa eu ver você. Ela vai te dar cor. Calma. Senhora, eu preciso abrir uma ficha, velho. Não creio que este amor Pareciera assim. Donde ninguém...